Mensagem para um dia melhor Me diz, sabe qual a principal causa do sofrimento? A principal causa do sofrimento não é a situação, mas os seus pensamentos. Nos desconectamos tanto do momento presente, nos lançamos ao passado onde mágoas e angústias habitam. Ou então focando no futuro, onde reinam a ansiedade, o medo, que ficamos craques em criar problemas que não existem no agora. Quando sua mente começa a tagarelar, a tirar a sua paz interior, respire, pare um pouquinho, pense. Hoje, esse problema existe de fato? Ou ele está condicionado ao que eu estou criando na minha mente? Será? A nossa mente é um ótimo álibi para resolver questões práticas do dia a dia, mas um perfeito inimigo para quem se identifica com ela, se deixando levar por pensamentos maléficos de autossabotagem, escassez, raiva, rancor. Isso é autossabotagem. E autossabotagem é um processo em que alguém usa os próprios pensamentos e medos para se prejudicar. E a gente não quer isso para você. É como se você estivesse com a faca e o queijo nas mãos, para fazer as coisas darem muito certo na sua vida e acabar dando o queijo para os ratos e enfiando a faca no seu próprio pescoço. E para quê? Se você é dono da sua mente, você é dono da sua mente, portanto você é capaz de dominá-la. Saiba identificar o que vem da sua essência e o que vem da sua mente sabotadora. Conecte-se com a sua verdade. Conecte-se com o seu coração. É nele onde moram todas as situações e possibilidades para os desafios que hoje a vida te impõe. Nessa semana que está começando, em mais um dia que começa, é nessa conexão que você entrará. E que você vai encontrar a chave para cocriar uma realidade de luz e prosperidade para você. Se as pessoas soubessem da capacidade que elas têm, não perderiam tempo com a mesmice que vivem. Mas infelizmente as pessoas auto-se sabotam e não acreditam em si mesmas. Ou seja, elas mesmas criam suas próprias barreiras. Foque no que tem de bom. Foque naquilo que você sabe fazer de melhor. Seja grato, confie, simplifique tudo. Para que se auto-sabotar? Com medo das coisas que vão acontecendo, mas aí na sua mente. Porque, isso eu já te falei e vou repetir. Você é dono da sua mente, dos seus pensamentos. Portanto, você é capaz de dominar tudo isso. É você que é o senhor dos seus pensamentos. É você que se conecta com aquilo que você quer de verdade. Então, conecte-se com a sua verdade, com o seu coração. E vá atrás das soluções e possibilidades. Para que os desafios de hoje, os desafios que a vida te impõe, você possa solucionar com muito mais tranquilidade. Sem medo. Foque no que você tem de bom. Seja grato, confie, simplifique. Não remoa o passado e nem tema o futuro. Viva o presente que chegou para você. O seu hoje. Bom dia. Uma ótima semana. Pensa nisso, tá bom? Vai ser muito especial para você. Positividade. Foco. Força. Fé.